Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta. Em 2020, o governo federal investiu 10 milhões de reais em políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. Também no ano passado, foi criado o Comitê Interministerial de Doenças Raras. As ações pretendem dar visibilidade a essas pessoas e garantir a elas um lugar de protagonismo na sociedade. Todo esse trabalho está sob a responsabilidade da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandados por Priscila Gaspar, hoje conosco no Brasil em Pauta. Boa noite, secretária. Muito obrigado por a senhora estar aqui no Brasil em Pauta conosco. Boa noite, Paulo. E quem acompanha a secretária é a sua assessora bilíngue, Dânia Vasconcelos. Boa noite, Dânia. Boa noite, Paulo. Secretária, eu queria começar a nossa entrevista abordando essa questão da equidade e desse desafio da secretaria em talvez fazer com que a população em geral veja a pessoa com deficiência com outros olhos, dê a ela esse protagonismo que está sendo buscado pelo governo federal e pela sociedade brasileira. Essa meta, esse desafio, está muito distante de ser alcançado ainda no Brasil? Bom, desde que eu entrei aqui, que eu assumi o cargo na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o meu primeiro trabalho foi toda essa questão de conscientização e empatia da sociedade. E por que eu digo isso? Porque aqui no Brasil nós temos diversas leis, leis que garantem os direitos das pessoas com deficiência, mas muitas vezes tem as leis, mas a sociedade não as reconhece, não vê a pessoa com deficiência de uma maneira adequada. Usam até termos errados como, ah, aquela pessoa é uma portadora de deficiência, é uma pessoa com necessidades especiais. Termos errados, termos que diminuem as pessoas com deficiência. Porque todas as pessoas com deficiência têm uma vida de luta para superar todos os desafios e serem respeitados. Então, nós começamos o trabalho fazendo toda essa questão de conscientização e marcando o termo correto, que é pessoa com deficiência. Porque somos pessoas antes de qualquer deficiência. Então, é muito importante que a sociedade conheça os diferentes tipos de pessoa com deficiência e todas as lutas que nós enfrentamos para sermos incluídos na sociedade. Então, isso é uma luta bem difícil. E nós aqui do governo federal, inclusive, temos uma campanha muito importante. É a campanha Eu Respeito. E por que essa campanha? Essa campanha foi criada para que a sociedade entenda que tem que respeitar todas as pessoas com deficiência. E assim aconteceu a equidade. Então, é importante que a sociedade mude sua visão em relação às pessoas com deficiência. Porque as pessoas com deficiência estão aí e isso é uma luta muito grande desse governo atual. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015, de alguma forma, está conseguindo fazer com que esses desafios sejam superados? Bom, dentro da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, existem diferentes artigos que defendem a pessoa com deficiência, né? Principalmente relativa à inclusão. Já se... Pelo nome podemos observar isso, Lei Brasileira de Inclusão. Porque existem diferentes ambientes, diferentes espaços onde essa inclusão precisa acontecer. Na educação, na empregabilidade, na saúde. Então, em diferentes contextos. E essa lei permite que... Nos ajuda a cumprir isso. Então, a lei existe e a sociedade precisa cumpri-la. Precisamos preparar a sociedade para reconhecer e valorizar as pessoas com deficiência. E aceitando as pessoas com deficiência, consequentemente, elas vão ser incluídas. E esse é o nosso sonho. E a LBI vai ajudar dessa maneira. Essa nossa campanha de eu respeito também é muito importante para isso. Temos grandes desafios, sim. Porque lutamos pelo protagonismo da pessoa com deficiência. Então, antigamente, tinham pessoas que tentavam ser protagonistas nessa área. Mas agora estamos conseguindo mais ainda. Em virtude, inclusive, da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, ter feito no dia da posse do presidente Jair Bolsonaro, o discurso. O discurso com a língua brasileira de sinais. Usando a língua brasileira de sinais. Então, isso foi muito importante. E dessa maneira, ela, inclusive, mandou uma resposta para a sociedade sobre a importância do protagonismo para a pessoa com deficiência. Ela deu um recado para a sociedade. Então, nós estamos vivendo agora, nesse período, nesse governo, um momento de protagonismo. E é importante que todos entendam isso. E gostaríamos muito que o Brasil entendesse tudo isso. Inclusive, em relação à nossa campanha, eu respeito, a hashtag eu respeito, faça seu vídeo e poste nas redes sociais do MMFDH. Então, as pessoas podem fazer seus vídeos e colocar ali algo que respeita. Por exemplo, eu respeito a lei de cotas? Eu respeito a pessoa com síndrome de Down? Eu respeito o que você quiser colocar. E dessa maneira, a gente pretende que tenhamos uma maior visibilidade. Segundo o IBGE, em 2010, existem no Brasil 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso mostra que nós temos praticamente uma população que é maior que a população de Portugal, se nós vamos considerar. Demorou muito para a sociedade despertar para a necessidade de dar protagonismo a essas pessoas, já que elas têm um contingente elevado na nossa sociedade? Bom, na verdade, essa estimativa de 46 milhões de pessoas apresentada pelo IBGE já tem algum tempo. E ali tem os diferentes grupos de pessoas com deficiência, certo? Em nosso país. E muitas pessoas olham 46 milhões, mas não entendem ainda. A LBI, por exemplo, é de 2015. E foi uma lei que não se iniciou em 2015, né? Foram 15 anos para que essa lei fosse aprovada. De acordo com diferentes dificuldades e por conta da luta das pessoas com deficiência para conseguir a LBI. E por que essas dificuldades? A dificuldade de aprovação. Porque as pessoas não tinham, não tem muita empatia com as pessoas com deficiência. Para que essa lei? Por que isso? Por que proteger pessoas com deficiência? Para que isso? Então, é uma luta muito grande. É uma luta muito grande. Então, as pessoas com deficiência física foram as primeiras a alcançar espaços, né? A estar a conseguir direitos, a conseguir protagonismo. Então, eles começaram essa bandeira. Então, assim, a visibilidade tem aumentado, sim. Tem melhorado. Então, assim, porque hoje temos pessoas no governo com deficiência. Então, a visibilidade aumentou e as pessoas vêm vindo, estão entendendo sobre a importância do protagonismo. Estão entendendo que nós somos capazes. Então, nós estamos trabalhando para que a visibilidade melhore e aumente bastante. E isso vai melhorando e mudando a visão da sociedade. Além da primeira-dama, Michele Bolsonaro, ter feito o discurso de posse do presidente Jair Bolsonaro em 2019, na língua brasileira de sinais, e isso ter dado protagonismo a essa população no Brasil, a comunidade surda, A senhora também assume a Secretaria Nacional dos Direitos da pessoa com deficiência e é surda. Também é uma amostra dessa valorização que a sociedade brasileira, o governo está fazendo com essa população? Sim. A visibilidade, primeiro falando da comunidade surda, muitos anos atrás, há muitos anos, não tínhamos acesso às informações, porque faltava o profissional tradutor-intérprete para que nós pudéssemos entender o que estava acontecendo no mundo. Faltava legenda, poucas legendas, em poucos programas. Só que agora, o surdo, onde ele está, muitas pessoas olham e falam, ah, ele é surdo, oi. Acenam, usam esse sinal, esse sinal de eu amo você. Falam, você é bonito. Então, as pessoas estão tentando se comunicar com os surdos, procuram, perguntam sobre curso de Libras, e isso não acontecia. Antigamente, as pessoas olhavam para os surdos e pensavam, como é que eu vou conversar com ele? O que eu vou dizer? Eu não sei Libras, não sei me comunicar. E fugiam dos surdos. Então, hoje, o surdo se sente até importante, se sente visto, ele está em vários lugares, ele está na sociedade como qualquer outra pessoa e se sente muito bem. Agora, falando de mim, quando eu assumi, eu tive vários impactos, positivos e negativos. E por que positivo e negativo? Positivo porque eu trouxe à comunidade surda também uma visibilidade no nosso país e para o mundo também, porque eu sou a primeira surda a trabalhar no governo federal no alto escalão. E não apenas aqui no nosso Brasil. Eu estive na ONU e eles falaram isso, que eu sou a primeira mulher surda a ocupar um cargo no alto escalão de um governo. E isso é muito importante, é um grande desafio para mim também. E trabalhando dessa maneira, eu sempre estou com os intérpretes, com os assessores, eu sempre digo para as pessoas sobre as especificidades da língua, como tem que ser, como que está toda essa visualização. Então, muitas vezes falam com os intérpretes e não comigo. Então, eu sempre consigo fazer toda essa conscientização. Então, as pessoas estão conhecendo também como é o papel do intérprete. E isso é muito importante. E eu estou aqui para trabalhar, mas também para conscientizar a população de uma maneira geral, para que as pessoas entendam quem é a pessoa surda e como ela se comunica. Para mostrar a necessidade do profissional intérprete também. E isso é um impacto muito positivo. Já em relação ao impacto negativo, muitas pessoas olhavam para mim e falavam, uma pessoa surda, como secretária, cuidando dos nossos direitos, será que ela vai defender mesmo? Será que é possível? Porque ela é surda. Ela consegue falar? Ela consegue mostrar suas ideias? Como assim? E eu até entendo o que essas pessoas pensam, né? Porque em relação à comunicação. Nós nos comunicamos de maneira diferente. Os outros grupos de pessoas com deficiência se comunicam falando a língua portuguesa oral. E eu não. O surdo usa a língua brasileira de sinais. Então, como conversar? Então, já estou trabalhando aqui há dois anos e meio e as pessoas têm entendido que é possível se comunicar comigo. Eu utilizo mensagem, utilizo as redes sociais. Então, é possível a gente conviver bem. Utilizo a presença do intérprete. Então, assim, as pessoas estão entendendo como é o meu trabalho. São vários desafios que eu enfrento todos os dias. Secretária, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos em instantes. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com o Brasil em Pauta. A entrevistada dessa edição do programa é a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Priscila Gaspar. Não saia daí. De volta com o Brasil em Pauta, a nossa convidada é a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Priscila Gaspar, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Secretária, no primeiro bloco a gente falou um pouco desses desafios na sociedade brasileira de reconhecer o outro, a diferença, a diversidade, a importância disso, até pela quantidade de pessoas no Brasil que possuem algum tipo de deficiência. Agora eu queria abordar um fato que ocorreu em 2020 e também em 2021 no mundo e no Brasil, que é a pandemia do coronavírus. Quais foram as dificuldades para as pessoas com deficiência em relação à pandemia do coronavírus? Quando iniciou a pandemia do coronavírus, esse momento nos despertou. Tivemos que pensar em o que fazer para as pessoas com deficiência, porque até então ninguém sabia o que significava Covid-19. Então a nossa primeira ação aqui no governo federal, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na pasta da pessoa com deficiência, na nossa secretaria, nós começamos a trabalhar fazendo vídeos informativos para as pessoas com deficiência. Então explicando como se prevenir, como se cuidar, como fazer isso. Então temos grupos de pessoas com deficiência que utilizam muita mão, a pessoa que usa cadeira de rodas, a pessoa cega que fica tateando as coisas em alguns momentos, usa a bengala, a pessoa surda que sinaliza e toca no rosto, o surdo cego. Então nós fizemos cartilhas, vídeos mostrando em relação a isso, falando da importância da máscara, do álcool. Então trabalhamos bastante em relação às informações. Fizemos cartilhas explicando o que era coronavírus, orientando as pessoas com deficiência. E também fizemos cartilha para as pessoas que trabalham em hospitais, os profissionais de saúde que atendem pessoas com deficiência. Para os cuidadores, como os cuidadores iam se portar nesse período? Como eles iam fazer? Como lidar com a pessoa com deficiência nesse período? Como atendê-los? Como fazer para não ser contaminado? Então assim, as barreiras foram imensas. Pensamos na área da educação também, como dar continuidade ao ensino. Na área da saúde, como atender uma pessoa com deficiência? Telemedicina? Por vídeo? Como isso? Mas muitas pessoas com deficiência são vulneráveis. Não tem internet, não tem computador. Então foram muitos desafios em que a gente tentou sanar. Então fizemos cartilhas com informações para auxiliar nesse período tão difícil. Porque muitas pessoas com deficiências e profissionais e até familiares, eles estavam preocupados em como lidar com esse público. Como ajudá-los. E essa cartilha, todas que fizemos, está em formato HTML, para as pessoas cegas conseguirem ter acesso. E também em libras, para as pessoas surdas entenderem as informações. Então foi uma das ações nesse período, nesse período tão difícil que ainda estamos vivendo. Então tivemos contato com os estados também. Fomos em busca de informações nos estados para ver o que estava sendo feito. O que os gestores estaduais e municipais estavam fazendo. Quais foram as dificuldades encontradas. E por que isso? Porque existem vários lugares que estão ali e que tem pessoas com deficiência, mas elas não estão assistidas da maneira correta. A pessoa com deficiência vai até o hospital e não há documentos, não há relato que mostre que é uma pessoa com deficiência para que a gente possa contabilizar. Para que a gente possa identificar onde estão as pessoas com deficiência, quantas foram acometidas pelo coronavírus. Então nós fomos em busca de informações para conseguir ajudar esse público. Então criamos também um projeto na Secretaria. Na verdade estamos criando um projeto na Secretaria que é o Cadastro Inclusão. Para que possamos ter dados e levantamento de todas as pessoas com deficiência do nosso país. Para que assim a gente consiga fortalecer a política pública voltada para a pessoa com deficiência. A senhora está conversando conosco aqui, concedendo essa entrevista, utilizando a língua brasileira de sinais. A Libras, que em abril, dia 24 de abril, ela tem o seu dia nacional no país. E ela é reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil, tendo o português e a Libras. E a senhora é professora de Libras. Qual que é a importância dessa língua para a comunidade surda no Brasil e no mundo, né? Nós podemos dizer assim. A lei 10.436 de 2002, essa lei reconhece a língua de instrução da comunidade surda. A Libras, língua brasileira de sinais. E isso mostra a importância do surdo ter acesso às informações. Como eu falei anteriormente, precisamos ter acesso às informações. E essa lei mostrou para a sociedade que nós nos comunicamos usando uma língua. O que fazemos é uma língua. A nossa primeira língua é a Libras e a nossa segunda língua é a língua portuguesa modalidade escrita. Então, o surdo usa a Libras para se comunicar, né? As pessoas ouvintes têm sua primeira língua sendo a língua portuguesa. E possivelmente a língua brasileira de sinais como segunda. E a nossa língua é rica. Ela tem gramática, ela tem sintaxe e ela é maravilhosa. Então, a língua portuguesa, vocês ouvintes falam, é uma língua oral, auditiva. A Libras é uma língua visual e espacial. E as duas são línguas e estão no mesmo nível. Eu vi que a Libras, ela tem muito da língua francesa. É isso? Eu achei interessante essa... Sim. Quando chegou a língua de sinais aqui no Brasil, o professor era francês. Ele trouxe a língua de sinais francesa e isso foi crescendo aqui até se transformar na língua brasileira de sinais. Mas a base é a língua de sinais francesa. E isso foi acontecendo no mundo inteiro, né? Não apenas aqui no Brasil. A língua foi se espalhando. Mas cada país tem uma língua. Então, aqui no Brasil temos a Libras. Estados Unidos tem sua própria língua de sinais. No Japão, sua própria língua de sinais. Assim como as línguas orais, cada país tem uma língua de sinais. Certo? Então, acontece dessa maneira. São várias línguas de sinais. E isso é muito importante. Muitas pessoas surdas se comunicam nas redes sociais com outros de uma maneira que talvez vocês não saibam. Mas temos uma língua que se chama sinais internacionais. Gestuno, vamos dizer assim. É uma língua que pessoas de diferentes países conseguem se comunicar. Pessoas surdas. E assim a gente conversa com várias pessoas. Por exemplo, na minha família, todos são surdos. Eu tenho três meninas surdas. E elas se comunicam com adolescentes de outros países também usando sinais internacionais. Isso é muito interessante. Agora, falando um pouco de uma outra data, que é 26 de setembro, que é o Dia Nacional dos Surdos. Em 2019, na comemoração dessa data, foi lançado pelo governo o projeto Librasgov, que é essa tentativa de aproximar também a sociedade do poder executivo, das nomenclaturas envolvendo o governo federal. Como que está esse processo, secretária? Esse projeto do Librasgov, ele foi criado, voltado mais especificamente, para mostrar os sinais usados na área da política, aqui no governo federal. Então, ensinar o cidadão surdo esses sinais. E por que ensinar o cidadão surdo? Por que isso? Porque, como eu falei anteriormente, o surdo tem bastante dificuldades, barreiras em relação à comunicação. E quando eles viram aqui nesse governo, nesse período, sinais, pessoas surdas, as pessoas tendo seus sinais, ministros, que muitas vezes os surdos nem sabiam que existiam, isso é muito importante. Sinal, por exemplo, do poder executivo, legislativo, judiciário, tudo tem um sinal. E isso é muito importante. Os surdos começaram a ver e achar interessante. Por isso, a existência desse projeto, para ensinar os sinais específicos da área da política, aqui no governo. E esse projeto está em andamento e continua sendo atualizado. Tem uma pessoa surda envolvida nesse projeto, que interage com a comunidade surda e discutem sobre esses sinais, né? E assim, os sinais são gravados e são disseminados em todo o nosso país. Agora, a senhora também gosta de pontuar que a senhora não está à frente da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência para fazer uma promoção da comunidade surda e sim cuidar de todas as pessoas com deficiência no país. E eu acho que um projeto interessante lançado pelo governo federal nesse sentido, no ano passado, foi a questão do Comitê de Doenças Raras. E houve a posse, neste ano, em relação às pessoas que vão compor o Comitê de Doenças Raras. Quais são as metas, os objetivos para 2021 e 2022? Bom, realmente, nós precisamos sempre falar das pessoas com deficiência e das pessoas com doenças raras. Porque esse público é muito importante também. E eles fazem parte da nossa secretaria. Eles entraram na secretaria no ano de 2019, uma nova coordenação. E por que isso? Porque precisamos de políticas públicas voltadas para as pessoas com doenças raras. Elas também precisam de protagonismo. E por isso criamos esse comitê, para que ali sejam discutidas diferentes ações. Para que possamos fortalecer e pensar em políticas públicas. Porque muitas vezes pensamos só na área da saúde, só em relação aos medicamentos. Mas e na área da educação? E na área de empregabilidade? De acessibilidade? Então, nós temos diferentes eixos em que essas pessoas precisam ser assistidas também. Então, eles estão... Essa causa tem um outro ministério, mas o nosso ministério também está à frente disso para lutar pelos direitos humanos das pessoas com doenças raras. E por que eles estão na secretaria da pessoa com deficiência? Porque as pessoas com doenças raras, algumas, podem vir a ficar com algum tipo de deficiência. Então, estamos trabalhando para também oferecer uma maior visibilidade e protagonismo. E a nossa coordenadora geral, inclusive, tem uma doença rara. A nossa coordenadora geral é a Adriana Vilas Boas, que está trabalhando conosco. É uma excelente coordenadora que tem lutado bastante pensando no público dessas pessoas com doenças raras. Secretária, infelizmente, nosso tempo está acabando. A gente já deixa um convite para a senhora voltar numa próxima ocasião para falar da continuidade desses desafios de acessibilidade e inclusão na nossa sociedade e dos programas do governo federal que tocam esses pontos. Bom, muito obrigada. Temos vários projetos para conversar em outra oportunidade também. Temos também um comitê. Na verdade, fazemos parte de um comitê, o CITA, que é o Comitê de Tecnologia Assistiva, né? Para garantir os direitos da pessoa com deficiência, para que as pessoas tenham acesso à tecnologia assistiva, à modernização de equipamentos, né? Então, é muito importante estarmos discutindo também sobre novas tecnologias para as pessoas com deficiência. Também temos cursos, gostaria de falar para vocês sobre os cursos voltados para a área de acessibilidade na ENAP. Também temos curso de Libras, eu convido a todos a assistirem. É o segundo curso mais acessado da Escola do Governo, da ENAP. Então, temos várias ações para conversar também, para desenvolver nesse governo, né? Então, temos também algo muito importante, que é o IFBRM, é o Instrumento de Avaliação Biopsico-Social para a Pessoa com Deficiência. Então, são vários pontos. Essa avaliação vai garantir que a pessoa com deficiência tenha acesso às políticas públicas. Então, estamos trabalhando bastante. Espero conseguir fazer excelentes entregas até o final do governo. E lembrando que tudo isso, né, Dânia, e secretária, pode ser encontrado nas redes sociais ali do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Todas essas informações relativas ao trabalho da secretaria também. Sim, Paula, exatamente. Convido a todos a olhar as nossas redes sociais e o site do governo, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Eu agradeço também a sua participação, Dânia, conosco. Muito obrigada. Eu conversei hoje com a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto